Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu trago aqui para vocês praticamente como se fosse um novo game, tá? É um game de sobrevivência chamado Outlander. Cara, é um game esse que é um dos poucos jogos de sobrevivência, tá? Em terceira pessoa. Esse jogo aqui já havia saído há um tempo, até trouxe vídeos no canal. O jogo tem gráficos belíssimos, tá? Porém, eu acho que ele fechou por algum motivo, ele fechou os seus servidores, tá? E ele há pouquíssimo tempo voltou, galera, mudado, reformulado. O jogo está de algumas coisas diferentes. E o jogo reabriu e nós vamos estar conferindo novamente para vocês aqui. Como vocês bem podem perceber, tá? Nós começamos o jogo em uma ilha, tá? E aqui nós estamos indo para o objetivo. Reparem que tem muitas pedras brilhando, muitas pedras. Você pode estar fazendo dentro do mapa, tá? Livremente. Mas vamos estar indo para estar completando, né? A missão do jogo. E já vou pegar umas pedrinhas, logo já está no caminho, ó. Para cortar a árvore ainda não dá. Mas vamos chegar no objetivo, tá? Ele tem uma historiezinha ali, porque o personagem caiu naquele mapa e tudo mais. O jogo tem alguns seres, alguns monstros, né? Bem diferentes, tá? E características também, até do próprio local e tudo mais. Mas o que tudo mostra ali é que o personagem caiu naquele local, tá? Ali e agora está tentando sobreviver e escapar ali, né? Ali embaixo já tem um cara ali, ó. Já tem um inimigo ali. Os gráficos do jogo são belíssimos. Era que eu nem mexi nas configurações. Eu nem sei em que gráfico está, tá? Agora a gente vai criar o machado. Muito provavelmente para a gente estar, né, ó. Cortando, podendo cortar. A layout do jogo aqui, do menu de criação de personagem, ele já está diferente do que era. Da outra vez, tá? E aqui a gente pode agora cortar a árvore, né? Ah, o símbolozinho do machado ali, ó. Que a gente, engraçado, é que a gente pode usar ele... Ó, pegamos madeira, né? É lógico. E pegamos também ali umas frutinhas. A gente pode usar ele tanto para atacar. Olha que da hora isso, mano. Quanto para cortar madeiras, cara. Bem legal. É um jogo de sobrevivência que, quando ele chegou, mano, encheu muito meus olhos. Eu achei... Fiquei no hype muito legal porque são poucos jogos que tem, né? Sistema de câmera em terceira pessoa. Se eu não me engano, só o Dark Days, se eu não me engano, tem essa pegada assim. Nesse estilo e em terceira pessoa. Então, a gente fica um pouco entusiasmado, né? Mas, infelizmente, o game não... Digamos que não vingou tanto, né? Olha só esse cenário, mano. Olha que cena bonita, velho. Olha. Caraca, mano. É muito bonito isso aqui, mano. Ó. Caraca, muito da hora. Vamos aqui agora para estar cumprindo outro objetivo. Pode estar mostrando a vocês, ó. Mas você pode estar pegando, olha... Todo o material livremente, tá? Tá, mas a mãe tá quieta. Pode estar pegando todo o material livremente, tá? Ó. Pode cortar a árvore já. A gente toma, a gente tá com o nosso... Com o nosso... Com o nosso machado. A gente já pode estar cortando uma madeira ali. Pode cortar cortando uma madeira. Ó. Tô cortando aqui porque se precisar já tô com a madeira. Ó. E ele fica dando pancadas, mano. A gente vai pegar aqui mais algumas madeiras. A gente agora vai estar enfrentando alguns inimigos. Os inimigos são tipo uns ogros, né, cara? Um... Existe um mutante. Tem uma mina presa ali, ó. E o nosso objetivo é salvar a mina. Vamos lá. Só que a gente só tá com o machado. A gente pode criar... Deixa eu ver, ó. Eu não posso criar livremente ainda... Nenhum equipamento. Ó. Aqui a parte de construção, ó. Ó. Que a gente pode construir casa. Vários equipamentos... Legais. E tem um lance do craft também. Mas por enquanto a gente já pode criar. O jogo vai ensinar pra gente, ó. Mas já criei uma arma... Pra que a gente possa estar de fato... Não. Acho que na mochila... Cadê? Precisa achar a mochila do personagem aqui, ó. Que a gente já pode estar equipando. Ó. Boa. Até o menuzinho do personagem ele tá diferente, cara. Vamos mostrar vocês o menu já, já. Golem. É um golem. Vamos lá. A gente pode conversar. Tem alguns inimigos aqui. A gente pode... Através da conversação... A gente escolher um rumo do assunto. Nem sempre vai acabar em confronto. Tá vendo ali, ó. Ó. Vamos ver se esse simbolozinho aqui gera uma paz. Se a gente não... Não loote. Tá vendo, ó. Vamos falar com ele novamente ali, ó. Agora... Ah. Duas espadinhas ali. Provavelmente, ó. A gente focou no combate isso aqui, mano. Cadê o meu equipamento, velho? Por que que eu tô na mão? Eles pegaram... Eu dei pra eles o meu equipamento? Foi? Então vamos na mão mesmo. Eu vou construir um agora. Então, como eu falei com vocês... Agora vamos pegar o que eles droparam pra gente, ó. Ah, ó. Pegaram nossos itens de novo, mano. A gente pode comer. Tá. Peguei tudo do cara. Cadê o outro? Boa. E vamos pegar tudo dele também. A gente tinha dado pra ele o nosso equipamento, mano. Cê é louco. Então vamos agora construir outro. Bom. Bom. Aí, beleza. Construímos. A gente tinha feito tipo uma troca com eles. Aqui é o menu, galera. O nosso personagem, tá? Ó. Eu percebi que a gente não escolhe um personagem aqui, tá? Aqui são frutinhas que a gente pode comer, tá? Ali pedra e madeira normal, tá? Aqui é a parte de build de construções, ó. Construir casas, né? Bancadas. O que a gente achar melhor. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pela praia rapidamente. Mano, olha o quanto esse jogo tá. Tá bonito, velho. Olha isso, mano. Tá realmente muito bonito, ó. A gente pode ir praticamente fazer uma limpa aqui nessa ilha, ó. Mas tem ainda alguns recursos que a gente vai precisar. Que a gente vai precisar, né? De equipamentos mais específicos, né? Como picaretas e tudo mais. E o jogo tem aquelas instâncias ali, né? Ele é instanciado, o mapa dele. É que a gente sai pra um outro local e ele tem um sistema de carregamento. Então ele não é, digamos que um... Um mundo aberto a procedural, né? Mas sim com mapas, com regiões. Porém, cada mapa você pode explorar livremente, né? E isso te dando uma liberdade por ilimitada em cada local. Os gráficos estão muito bonitos, cara. Era um jogo já bonito. Os gráficos estão bem bonitos. Eu ainda não sei as configurações ainda, cara. É um jogo bem interessante. Eu entendo o motivo dele, na verdade, né, cara? Ter ficado meio que fechado. Fechado, essa é a verdade. A gente tem que ajudar a mina. Ela tá ali abaixada. A gente tem algumas coisas pra colher. Ó. Bom, pegamos ali umas frutinhas. Aqui também a gente tem mais aqui, ó. É aquelas frutinhas que a gente tava já comendo ali, ó. E a gente agora vai tá usando pra tá curando a mina ali. Ó. Vou usar a fogueira. São missõezinhas, assim, pra explicar, né, cara? Pra explicar o início do jogo. Pra explicar a história do jogo. E tudo que tá acontecendo com o personagem ali meio perdido. Ó. É recomendável que vocês façam essas missões, né, cara? Tem ali um mapa ali também. Ela ainda tá ruim. A gente vai ter que criar alguma coisa aqui que o jogo tá pedindo. Ah, a gente vai criar a fogueira, mano. Bom. Beleza, essa fogueira ali tinha dado ruim. Vamos ali. Ó. Bom, agora a gente cria. A gente pode upar também. A gente tem que colocar madeira, né? Bom. Eu acho que eu preciso de mais madeira, né? Ah, não. Eu tenho que arrastar a madeira pra cá. E a fruta, mano, ó. Tem que botar os dois ali. Gente, desculpa. Eu tava só ajeitando o microfone aqui. Então a gente tem que colocar mais o que agora aqui? Eu coloquei madeira, né? Já coloquei a fruta. Agora tá preparando o prato ali, tá? A gente pode colocar mais ali. É porque a quantidade de madeira também, ela tem um nível certo pra fazer. Então, ele tem esses temas de criação, sistema de craft, preparação de alimentos. Muito parecido com jogos que nós já conhecemos. Até porque o jogo não é... Mais uma vez. Deixa eu usar esse diamante. Será que eu tenho? Não, não tenho. Não é um jogo necessariamente novo, tá? Então a gente esbarra nesses mesmos sistemas. Mas o jogo em si, ele melhorou em relação ao aspecto visual da layout do jogo. Ele melhorou bastante coisa no jogo. Até o visual do jogo, mano, tá bem mais bonito. O jogo tá bem interessante. Você que curte jogo de sobrevivência com essa pegada. O jogo voltou. Tá com algumas melhorias, principalmente no layout. Eu não sei. Vou dar uma olhada em legendas depois. Se pelo menos tem legendas... Eu não sei. Eu não creio que legendas foram adicionadas em português, não. Mas tá bem tranquilo pra jogar, pra entender. Ele troca a ideia com a mensagenzinha ali. A gente pode passar aqui também, né? E jogar à vontade, mano. O jogo tá muito bonito, mano. Ela é uma Xena. Pronto, pegamos ali os equipamentos ali. Acho que ela deu pra gente os equipamentos ali, ó. Deixa eu ver. Ó. Caraca, maneiro isso, cara. A gente make a equipe, ó. Deu um machado brabo pra gente, mano. Caraca, equipamento da hora que ela deu pra gente. Uma arma muito maneira, mano. Olha o nosso personagem. Como que ficou, mano. Você é louco, velho. Olha isso. Cara, tá muito da hora agora. A gente tem mais missões, é lógico, né? Tem vinte e frutinhas ali. Por enquanto é só o que nós temos. Pronto. E aí a gente, tipo, a gente agora, ó. Tem uma missão. Essa missão é pra lá. Provavelmente pra sair do mapa. Deixa eu abrir o mapa aqui pra vocês, ó. Aqui a gente vai carregar um outro mapa, tá? Olha como é que sai do mapa, mano. Tá boa. Aqui as configurações, ó. Legenda só tem inglês, né? E aquela outra ali, tá? O gráfico ainda tá no médio, mano. Eu nem coloquei no máximo. Ó. Vamos pegar um pouco de madeira. Vamos formar um pouquinho de materiais aqui. Tá? Antes de ir pra lá, ó. A gente vai tá no caminho. Mas essa cena do mar aqui, mano. É qualquer coisa... É qualquer coisa, mano. Linda. Olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Olha esse cenário, mano. Você é louco, mano. Você é louco. Até pra bater uma foto, mano. Muito da hora, mano. Muito da hora. Tá. Vamos ali agora. Tô tentando mostrar pra vocês o máximo que eu puder do jogo. Pra vocês entenderem toda a mecânica, todo o funcionamento. Agora, até onde eu sei, ele é um jogo, né? Que ele... Mão parte do jogo, ele... Não digo offline, que você precisa de conexão. Mas ele não caracteriza um multiplayer, na verdade, né? Podemos assim dizer, tá? Até onde eu joguei da outra vez. E agora, não sei se foi adicionado também. Não tem grandes informações em relação ao conteúdo que chegou no jogo novamente. Mas que, por enquanto, até onde eu joguei, o foco era fazer missões, criar base, matar alguns inimigos. Caraca, por falar inimigos, já tem... Já tem um... Uma planta selvagem aqui. Você é louco, velho. Ô, calma aí. Tô passando. Como assim, mano? Cara, a história do jogo é bem bacana, mano. É que é mais um humano, mano. É que é os animais dessa floresta, cara. São os animais totalmente diferentes, modificados, mano. A gente tem que salvar o cara ali contra aqueles bichos ali. Deixa eu comer minhas frutinhas. É o único recurso que eu tenho, por enquanto. Eu tenho nenhuma rolada, né? Mas ele tem que me dropar alguma coisa, né, mano? Cara, se tivesse uns dois a mais aqui, eu morreria. Isso se eu não morrer. Ô, mano, calma aí. Não vai me dropar nada? Peguei carne. Peguei carne e pele. Caraca, eu matei seis, mano. Matei quatro. Mas eu tô dropando três. Agora a gente vai levantar o cara. Cara, bem da hora, mano. Que joguinho da hora que a gente ex-anime. Examinamos. Celular. O bom, se ele estivesse em português, é pra gente entender essas legendas aqui. Mas dá pra gente entender de boa também. O negócio tá cumprindo as missões. Olha, ele vai ligar. Ele tentou ligar ali, mas deu ruim. Ih, mano. Modificou tudo agora, hein? Nossa, mano. Nossa, mano. Cara, que da hora, mano. Cara, o jogo todo bem detalhado, mano. Cinematicas bem da hora. Hum, bichãozão ali. Olha só, velho. Nossa, mano. Olha o que ele fez com a pedra. É, mano. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo. O bicho tá dando uns gritos ali. Deixa ele passar. Se ele quiser pegar aquela mina lá, pegue. Mas não entra na reta dele, não. Mano, mano. Boa. Ó, pegamos alguns recursos ali. Legal, velho. Ó. Será que aquilo é o quê? Uma arma, mano? Ó, eu preciso agora de... De espaço, mano. Então eu vou... Aqui não dá pra pegar. Não peguei. Boa. Tá, vamos ver ali o que eu tenho. Aquilo ali é o quê, mano? Eu equipei. Parece ser uma arma. Isso aqui... Parece ser um escudo. Eu não sei, mano. O que que é? Vamos saber. Ah, mano. É isso mesmo. Boa. O quê, mano? O jogo tem até escudo. Sei é louco. Vamos pegar aqui mais uma frutinha. Vamos pegar aqui. Eu tenho que matar aquele. Aqui fechou o lugar. Não, mas a gente pode vir, mano. Ó. Ó, o jogo deixou um espaçozinho aqui pra gente explorar, tá? Engraçado que aqui é repleto de pedra. Só que a gente não pode pegar as pedras, né, mano? Vamos ver se aquelas plantas malditas ainda estão lá. Comer umas frutas básicas aqui. Ó. Aquela maldita ali, ó. Ó, ó. Um só. Um só. E um só nada, mano. Ó. Ah, foi. Ó, elas dropam um item ali, cara. Legal isso, mano. Boa. Ó, tem outra. Tem outra. Caraca, mano. Deixa eu tirar, por favor. Foi. Nossa, mano. Eu sou fã de jogos de sobrevivência, por mais que tenha esses elementos que lembram jogos como Last Day e esses jogos, né? Com essa pegada de farm. Você é perceptível a qualidade do jogo em cinemática, em história, em modelos de personagem. Nós pegamos uma arma, mano, aqui. E é lógico que ela vai acabar, né? Mas eu tô usando pra mostrar pra vocês. Poderia guardar. Recomendo a vocês até guardar. Mas não tá pra vocês. Então assim, o jogo inicialmente, ele já te deixa com uma boa armadura. Já te dá elementos muito legais, tá? Então assim, o jogo é composto por todo o sistema de craft, com várias e várias formas de você craftar material, com milhas bem legais, uma história bem bacana, tá? Uma história que é bem contada, com boas cinemáticas. Então assim, o jogo, ele é otimamente, digamos que, produzido. Tem boa qualidade, aspecto gráfico bonito. Aquele jogo satisfatório, que você tem prazer, assim, em jogar. Você tá no mapa e você aprecia o lugar, aprecia o mapa, ó. Devido a todas as suas mecânicas. Então, isso você encontra no jogo. Nosso primeiro caixote, ó. Só que a gente não tem madeira, né? A gente vai ter que coletar madeira. Pra criar um caixotinho, ó. A gente vai ter que liberar um espacinho aqui. E assim vai, mano, ó. Tem muita coisa pra coletar. Nesse próprio mapa aqui, ó. Como a gente tá com o mapa cheio ali, a gente precisa, né? Ó, deixa eu lá assar essa carne. Que aí você pode ir pra tá... Ó, liberando a parte de... Ó, deixa eu assar. Tá, e a linda tá assando a... Aquela frutinha ainda, mano. Bom, mas eu substituí, então eu vou usar isso aqui, ó. Pronto. A gente já libera o espaço pra madeira. O que que a gente... Se você faz, você vem aqui e faz aquele farm padrão, tá? Você ou coleta aqui, ou você, ó. Como a gente tem o machado, a gente pode cortar a árvore, já ganha mais madeiras. Tá? E assim a gente vai... Ó, peguei mais quatro. Cada árvore aqui, pelo que eu tô vendo, ela dropa quatro madeiras, né? Ó. Mas pelo mapa tem madeiras espalhadas ali, não sei exatamente quanto que a gente vai precisar lá. Ó, deixa eu ver agora se a gente consegue. Nossa, mano, são dez madeiras. Então, se eu cortar mais uma árvore, dá. Vamos lá. Se levar em consideração que são quatro cada árvore, né? A gente consegue. Boa. Bom, agora a gente conseguiu fechar o número exato. A gente faz lá o seu primeiro baú. É até recomendável. Aí, aqui, ó. Não, mano, aqui. Isso. Não, como assim? É o baú, mano. Tá faltando madeira ainda. Eu gastei a madeira na... Nenhuta fogueira, mano. Que idiota. Mano, que idiota. Eu gastei a madeira fazendo a fogueira, mano. Agora eu tenho duas fogueiras. É, não deixa de ser bom, né? Porque uma fogueira levando aquele tempo que leva pra construir. Pra fazer um prato. É mais que bom. É ótimo ter mais de uma fogueira, né? Pronto. Aí criamos ali o nosso baú. Que a gente já vem e já guarda algumas coisas. Então, cara. Quantos mais baús vocês puderem guardar, ó. Guarda as peles ali. Guarda ali. O machado não. Deixa eu ver. Ele guarda aquilo ali. Aquela madeira aí que a gente vai pegar mais. E assim vai. E agora na outra fogueira, a gente vai cozinhar a carne. Não, a carne ficou lá. A gente pode cozinhar a fruta. Porque é melhor a fruta do que propriamente a fruta cozida, né? O prato do que propriamente a fruta pura. E assim vai, ó. Construímos ali o baú que ela pediu. Então, assim. São missões que vão ensinando como funciona o jogo. E aí você vai já melhorando todas as suas construções já, né? E assim vai, né? É lógico que pra ir pra locais mais específicos, você vai precisar de uma... Boa. Completamos mais uma quest. E por enquanto, a gente agora é a missão ali pra gente construir o prato ali, tá? Mas nisso você pode sair pro mapa, explorar, conhecer os locais. E assim vai, cara. Muito bom que esse jogo retornou com os servidores aí. Pra galera poder jogar. Cara, é um jogo muito legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado mostrando bastante desse jogo aqui pra vocês. Pode entrar, baixar. Vou estar deixando o link aí na descrição. Obrigado. Fiquem com Deus. Fui, galera. Fui, galera.